Música Bom dia pessoal, posso adiantar para vocês que se vocês estão à procura de um treino para ficar com a língua de fora É hoje o dia certo, nós vamos fazer dois treinos em um Primeiro, no M-Rap 2 minutos de Butterfish Nos Butterfish nós vamos deitar completamente no chão, levantar, dar um pulinho e tocar uma mão na outra aqui em cima Por isso, deitei, levantei e bato a palminha Se eu estiver em uma fase inicial do meu treinamento e não conseguir deitar desta forma, eu posso deitar como eu quiser Por isso, posso pôr um joelhinho no chão, depois pôr o outro, mãozinha Deitei, levantar, também posso levantar desta maneira Pulindo, bate palma em cima da cabeça Dois minutos fazendo o maior ritmo possível Posso dizer que é possível, para quem já está muito adaptado, fazer cerca de 50 repetições Mas isso é preciso estar em um ritmo muito forte Depois eu vou descansar dois minutos Dois minutinhos para respirar, o coração vai estar lá em cima E depois vou fazer mais um M-Rap de seis minutos Ou seja, vou repetir os exercícios que eu tenho aqui durante seis minutinhos São dez repetições de sit through Ou seja, mãozinhas aqui em uma posição de prancha Eu vou girar a bacia e chutar Giro e chuto E conto Um, dois e por aí vai Dez repetições desse movimento Depois eu vou fazer trinta repetições de corrida no lugar Ou seja, levanto Vou correr levantando o joelho o mais alto possível Trinta repetições Um, dois, três, quatro, cinco Já começa a ficar ofegante aqui Só demonstrar Imagina fazer isso depois de dois minutos de bairro Ou seja, vamos pôr um ritmo cardíaco lá em cima Num exercício extremamente cardiorrespiratório Quem gostou do vídeo faz o que? Põe um like e põe subscrever aqui embaixo E se eu quero treinar todos os dias Vou seguir o link Para ter acesso a treinos diários e dicas exclusivas Para ter acesso a treinos de bairro E se eu quero treinar o e-mail E se eu quero treinar o e-mail E se eu quero treinar o e-mail